O governo federal, como você sabe, está lançando o Auxílio Brasil, que vai destruir o Bolsa Família, como já falamos aqui, um programa premiado e importante que retirou cerca de 36, 40 milhões de pessoas da miséria durante os governos de esquerda de Lula e Dilma aqui no Brasil. Olha essa notícia aqui que eu vou passar para vocês. Olha aqui, 400 reais do Auxílio Brasil foca eleitor que dá triplo de vantagem a Lula sobre Bolsonaro. Olha o texto. O Auxílio Brasil, perseguido pelo governo Bolsonaro, será focado em boa parte dos eleitores que atualmente não querem a reeleição dele. Os mais pobres, os nordestinos e os desempregados. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Os três grupos representam até metade dos eleitores que estão entre os que pior avaliam o governo federal. Eles também sinalizam quase o triplo de terções de votos no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder em todas as pesquisas eleitorais. Como você sabe, o Auxílio Brasil pagará em média 400 reais mensais a 17 milhões de famílias no ano que vem, apenas no ano eleitoral. Então, tem método, tá certo? O governo federal tem método, sabe o que está fazendo, não atira para todos os lados. Por isso, a luta muito grande do governo federal para aprovar a PEC do Calote, para poder ter o dinheiro suficiente, pelo menos durante 12 meses, que é o ano eleitoral, para bancar o chamado Auxílio Brasil. Só falta uma coisa, combinar com os pobres, porque os pobres, de repente, podem pegar essa grana, comprar um pouco de comida e votar na esquerda e votar em Luiz Inácio Lula da Silva. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe, se inscreva no canal, escreva o teu comentário. Muito obrigado e até o próximo.